E aí galera, Henrique do canal Maquilândia mais uma vez com vocês e dessa vez vamos trazer ao canal a Nivea, a Krio Fênix. A habilidade passiva dela chama-se Renascimento, se ela for eliminada do lugar vai surgir um ovo e se esse ovo sobreviver por 6 segundos a Nivea renasce, então eu acredito que essa é uma das melhores passivas do League of Legends. A habilidade Q dela chama-se Lampejo Gelado, é uma Skill Shot com alcance grande e bem larga, essa Skill Shot pode ser reativada e explodir, na área de explosão todos os alvos ficam atordoados. A habilidade W dela chama-se Cristalizar, ela invoca imediatamente uma parede de gelo, grande parte do poder do campeão reside nessa Skill, utiliza ela para se defender ou para cercar oponentes combando com a ultimate que a gente já vai falar. A habilidade E dela chama-se Congelamento, é um disparo de alvo travado que causa uma grande quantidade de dano. Caso o alvo já esteja sofrendo algum dos efeitos de frio da Nivea, como Lampejo Gelado ou Tempestade Glacial, o dano dessa habilidade é dobrado. E a habilidade ultimate dela chama-se Tempestade Glacial, é uma ultimate com cooldown muito pequeno e que drena mana ao longo dos segundos que ela ficar ativo. Numa área fica muito frio, causa uma grande quantidade de dano e lentidão. Utilize essa habilidade para controlar o mapa e as lutas de equipe. A habilidade que vocês vão maximizar primeiro é a habilidade Q, Lampejo Gelado. Relembrando que níveis 6, 11 e 16, a ultimate tem prioridade. Agora galera, questão de runas, aconselho você aí a colocar uma quantidade de penetração mágica razoável nas marcas. Isso vai te ajudar muito no late game, lá perto do final da partida. E aí você coloca selos de armadura, os glifos você divide com um pouco de resistência mágica e poder de habilidade e completa com as quintessence de poder de habilidade. Você vai ter um pouco de dificuldade para farmar, mas com o treino você vai conseguir. Depois que ela tem a ultimate, farmar fica muito mais fácil. E no final do jogo, esse sacrifício inicial vai ser refletido e você vai conseguir fazer muito estrago. Questão de talentos, decreto do senhor do trovão é ótimo para a Nivea. Agora galera, falando dos itens. Você já sai da base aí com o anel de Dora e logo em seguida vai para um bastão das eras que vai te ajudar a ter mais vida, poder de habilidade e vai te ajudar aí quando você utilizar suas habilidades a recuperar mana ou vida. Depois disso você vai para um graal profano Atene. Vai te dar redução de tempo de recarga, vai te dar muita recuperação de mana, ou seja, vai te ajudar muito a estar utilizando a ultimate toda hora. A Nivea é um campeão que depende bastante de mana. Nem esqueça de pedir o blue para o seu jungle, se ele puder te dar vai te ajudar muito. Aí você faz um sapato do feiticeiro para que você tenha penetração mágica e seu danamento ainda mais. E agora você vai em seguida para um Tormento de Liandre. Tormento de Liandre tem uma habilidade passiva que quando os alvos estão sob efeito de lentidão ele se torna um item muito mais poderoso. Ele comba lindamente com a ultimate da Nivea. E aí você faz um cajado do vazio para que seu dano seja absurdo e para fechar a build Rabadon para que você possa aplicar toneladas de dano. Lembre-se que quando a sua paciência estiver em recarga, jogue o mais safe possível para que você não seja surpreendido e executado sem que possa ter a chance de renascer. Agora galera, a questão de counters, nossa Nivea vai ser forte contra a Kali. Mais um oponente desprezível. Eu não diria isso a Kali, você será desprezível quando você virar uma estatua de gelo, ficar congelado e a gente estilha só você. A habilidade ultimate da Nivea é ótima se a Kali tentar se camuflar, se tornar invisível. Você também pode utilizar aí, cristalizar para que você gere um posicionamento favorável a você. Se você perceber que a Kali vem para cima, taca a palidona de gelo na sua frente que ela vai ter que dar a volta. E aí você já utiliza ultimate, ela vai tomar muito dano ali. Agora, o segundo campeão que a nossa Nivea vai ser forte é Kartos. Morra pelas minhas mãos e erga-se em nova forma. Sinto muito Kartos, mas nós temos a habilidade de renascer. Você não vai nos transformar num morto vivo. Kartos é um campeão com mobilidade baixa, pouca vida. Se você posicionar bem um cristalizar e utilizar ultimate, com certeza você vai acabar com ele. Fora que por ele ser uma unidade larga e não ter grande mobilidade, lampejo gelado é fácil de atingi-lo. Então, apesar do Kartos ter uma aura ali e poder representar grande perigo, você pode controlar o mapa muito melhor do que ele. E na pior das hipóteses, se a ultimate dele for te matar, você vai renascer. E o terceiro campeão que a nossa Nivea vai ter vantagem é Ryze. Não me segure. Não se preocupe, mas nós vamos te congelar, Ryze. Ryze é um campeão que se torna extremamente perigoso quando ele chega muito próximo. Nosso cristalizar pode mantê-lo longe, nosso ultimate controla o mapa. E se ele vacilar, a gente taca um lampejo gelado na cara dele, ele vai ficar atordoado e a gente elimina ele sem grandes dificuldades. E apesar de tudo, se ele conseguir pegar a gente, nossa passiva pode nos garantir aí uma vantagem numa troca de dano. Porque depois que ele descarregar o combo, se você estiver num lugar meio protegido, ele não vai conseguir fazer tanto dano em pouco tempo. Então, é bem possível que você consiga renascer. E aí você acaba com ele. Agora galera, quando tiver do outro lado, uma Diana, tome cuidado. Faça o sol se pôr. Sinto muito Diana, mas a gente não consegue fazer isso. As habilidades de engage dela são absurdas. Quando ela saltar em você, ela ainda vai fazer um escudo numa troca de dano mais de perto. Ela com certeza vai levar vantagem. Diana é um campeão de alta mobilidade. E mesmo que você atinja uma habilidade ou outra nela, a lentidão não vai ser grande problema. Que ela vai conseguir chegar em cima de você e te eliminar rapidamente. Fora que a passiva dela faz com que ela cause muito dano entre os auto-ataques dela. E isso vai ser terrível. Especialmente se a gente estiver na forma de ovo, ela quebra o nosso ovo rapidinho aí. Segundo campeão que a gente tem que tomar cuidado é Fizz. Você é tão chato. Chato é você Fizz por causa da sua mobilidade absurda. Tempestade Glacial não vai ser muito efetiva contra um Fizz. Trapaceira e Brincalhão vai tirar ele da área facilmente. Ele também pode utilizar a investida para escapar do nosso lampejo gelado. Ou Trapaceira e Brincalhão também. A Nivea, ela tem grandes controles de mapa, mas não tem um escape muito efetivo. Então é fácil Fizz atingir a ultimate na gente. Numa troca de dano, com certeza nós levaremos desvantagem. Jogando contra o Fizz, procure ficar o mais recuado possível. E aguarde aí a ajuda do seu jungle. E o terceiro campeão que a gente vai ter dificuldade é Oriana. Eles se repartem tão facilmente. Como podemos juntar suas partes novamente? É Oriana, seria bom se você não despedaçasse a gente. A primeira batalha contra a Oriana é complexa, porque são dois campeões de controle de mapa. O único problema é que a Oriana causa mais dano em menos tempo. Até que a nossa Tempestade Glacial consiga eliminá-la, ela já fez o combo e acabou com a nossa raça. A ultimate tira a gente de posição e pode nos colocar em situações extremamente difíceis. Que nem o Cristalizar vai salvar a nossa pele. Então, tome cuidado contra a Oriana. Agora, galera, falando um pouco da história da Nivea, ela é uma Criofênix que já nasceu e renasceu inúmeras vezes. Tanto que ela já nem lembra mais. Mas a cada renascimento dela dizem que começa uma nova era. Era uma criatura benigna e que preza pelo norte, por Freljord. E é nesse último renascimento atual que ela se encontra. Ela pôde testemunhar as tribos de Freljord se quebrando em três. Os seguidores da Ash, os seguidores da Sejuani e os seguidores da Lissandra. E aí, ela percebeu que ela teria que tomar partido da guerra. Ela sentiu também um grande mal crescendo e que vai tentar corromper a todos. E é o papel dela enfrentar isso. E não se deixar ser corrompida. Graças a isso, ela conheceu a Ash e se aliou a ela. Acho que das três ali, ela concorda mais com os ideais da Ash. E desde então, ela está se preparando para a verdadeira batalha que está por vir. É isso, galera. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, se esse vídeo trouxe alguma informação útil para você. Não esqueça de dar o gostei que você ajuda a gente bastante. Lembrando que os itens e os counters são uma sugestão. Se você joga de Anivia, tem alguma dica? Por favor, coloca aí nos comentários. E se você não foi inscrito no canal, convido você a se inscrever. A convidar os seus amigos a se juntarem à família Macilandia. Ah, e se você estiver assistindo o dispositivo móvel e ainda não colocou o sininho, coloca aí, porque sempre que a gente soltar um vídeo, você será notificado. O link dos nossos parceiros está na descrição. Não esqueçam de conferir aí. Um grande abraço. E lembrem-se, vocês são OP. Eu vou gostar disso.